Bom pessoal, estejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe e te convido a curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal, a gente tem outros conteúdos além de álgebra linear que está sendo produzido aqui, temos probabilidades estratégicas, a gente tem outros conteúdos na área de dados, temos Excel, Qlik Sense, Orange Canvas, automação de marketing, Google Sheets, Google Adestude e muito mais, ok? Bom, e também não se esquece de me seguir lá no LinkedIn, tá bom? Bom, nós estamos no exercício 11, né, do nosso capítulo 1 de álgebra linear do Boldrin, tá bom? Para quem não conhece, este livrozinho aqui, ó, então vou mostrar a capa dele aqui, também tem a capa aí na Tami, você provavelmente viu, né, mas esta criança aqui, né, terceira edição, ok? Foi um livro bem referência no meu ensino de coisas que eu tive na faculdade de estatística, era o livro referência do curso de introdução à álgebra linear, né, então é importante que nós temos essa noção de matrizes, de dimensões, de determinantes, de escalonamento, então tudo isso a gente vai ver aqui nessa playlist desse curso, tá bom? Então, questão 11, suponha que A, independente de zero, e A, B é igual a C, onde A, B e C são matrizes tais que a multiplicação esteja definida, e aí ele te pergunta os seguintes critérios, A, B é igual a C, e a letra B, se existir uma matriz Y, tal que I, A é igual a identidade, onde I é a matriz de identidade, então B é igual a C, é, bom, para essa primeira questão, ela é bem teórica, e é um pouco chato às vezes, matrizes porque acho que a gente tava muito acostumado com a questão prática, né, de multiplicar, somar matrizes, mas vamos revisar de novo a multiplicação de matrizes, vocês viram muito isso nos outros exercícios, né, então A1, A2, A21, A22, e B sendo B1, B2, 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 B1, B2, 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 B1, B2, 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 B A gente usa, geralmente vai ver também aqui em outros exercícios, assim, mostrando que temos duas linhas e duas colunas, tá bom? Bom, multiplicamos a linha 1 pela coluna 1, linha 1 pela coluna 2, linha 1 pela coluna 1, linha 1 pela coluna 2, conforme vocês podem ver aqui também pelo desenho montado da operação, ok? Bom, e outras informações aqui que a gente tem que ler é o seguinte, para existir a lei inversa de uma matriz qualquer A, então, o seu determinante deve ser diferente de zero, tá bom? Então, para que exista essa matriz inversa de qualquer matriz A, ela deve ser, o seu determinante deve ser diferente de zero, e aí a gente tem essa primeira leizinha aqui, DET, diferente de zero, ok? Bom, a multiplicação de uma matriz por sua inversa é igual à matriz idêntica, né? Então, a gente tem o cálculo de A vezes A inversa, que é igual à inversa de A, e essa operação aqui, que nós temos que é a multiplicação da inversa vezes A, ela é a identidade, ok? E uma matriz multiplicada pela identidade é ela mesma, né? Então, a gente tem a matriz aqui multiplicada pela identidade, dá igual a IA, a identidade vezes A, que é igual à própria matriz, né? Bom, dito tudo isso, você pode querer começar a manipular algumas... Algebricamente, né? Botar a mão na massa, por assim dizer. E aí você se depara com o seguinte ali no enunciado. A é igual a B... Opa, desculpa. A B é igual a C, certo? E aí, vamos começar a tentar multiplicar algumas coisas. E o que acontece? Você tenta multiplicar a inversa, né? De ambos os lados. Como é que ficaria isso? A gente teria aqui A inversa é A, B, que é igual a A inversa vezes A, C. Boa, né? E aí, vamos começar a usar, por exemplo, o associativo aqui, que é uma regra que a gente viu em outros exercícios, ou seja, basicamente, vamos colocar em evidência esse valor aqui, ó, do de B, né? E do outro lado também, tá? E aí você viu aqui por essa regra, ó, o que é a identidade? Fazendo o quê? Aqui e aqui a gente tenha IB, não é isso? E aqui a gente tenha identidade C. Multiplicando de ambos os lados, simplificando de ambos os lados, a gente tinha que B é igual a C. Mas, é... É um caso que pode... Aqui, algebricamente dá certo, mas isso está errado, tá bom? Por quê? Vou trazer mais para cá. Opa, ficou horrível. Por quê, pessoal? Para existir a inversa de A, o determinante de A deve ser diferente de zero, certo? Então, A diferente de zero não garante que o determinante é igual a zero, entendeu? Por exemplo, a gente pega uma matriz A2100, tá bom? Então, é isso que eu indico, por exemplo. Essa matriz que a gente pega aqui, uma linha que seja totalmente zero, o determinante vai zerar, tá bom? Então, por exemplo, se a gente calcular o DET de A aqui, DET de A, você vai multiplicar em cruz, tá? Então, ele basicamente vai ser 2 vezes zero, menos 1 vezes zero. Então, a gente tem que o determinante é igual a zero. Ou seja, a matriz A não é invertível, porque o determinante é igual a zero. Então, a gente já caiu nessa nossa linha aqui, que o determinante é zero. Ou seja, para que exista uma inversa, o nosso determinante tem que ser zero. Então, esse cálculo aqui já não daria, porque a gente não tem uma inversa, porque o determinante foi zero, ok? Então, não podemos multiplicar, só multiplicar por A menos 1 na frente, né? Então, isso aqui já teria, já estaria errado. Então, o que a gente poderia fazer? Vou colocar aqui embaixo, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tentar organizar esse passo a passo, para que não fique horrível, posteriormente para vocês. Vou tentar simplificar aqui, ok? Nossos quadradinhos. Vamos para o passo 3, pessoal. Bom, pois muito bem. Agora que a gente precisa achar um contra-exemplo, para mostrar que isso não é válido, a gente vai pegar outra matriz, tá bom? Vamos pegar, deixa eu ver. Vou pegar a mesma matriz lá aí. Para explicar, exemplificado aqui para vocês. A 2, zero. E uma matriz qualquer também, aí o que acontece? Ainda com a linha, o 1 polano todo igual a zero. Vamos pegar B igual a 1 menos 1, zero, zero. Pronto. Tem aqui a linha zerada, uma coluna zerada, tá bom? É perfeito. E aí a gente vai fazer a multiplicação dessa matriz aqui, ok? Então, a gente tem que ir a B igual a 2 vezes 1 mais 1 vezes menos 1, né? E isso aqui vai ser 2 vezes 0, mais 1 vezes o zero, tá bom? E aí, chegamos aqui a 0 vezes 1, vezes 1 mais 0 vezes menos 1. Temos que 0 vezes 0, mais 0 vezes 0, tá bom? Isso vai dar o quê? Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem que... A gente tem que ir a nossa B aqui igual a 2 vezes menos 1, né? É isso. Isso mesmo. Então, aqui a gente tem 1. 0 vezes 1 mais 0 vezes menos 1, dá 0. 2 vezes 0 mais 1 vezes 0 dá 0 E 0 vezes 0 mais 0 vezes 0 dá 0 A gente tem essa matriz aqui, A, B, definida E aí, vamos pegar agora Ele dá um exemplo também que tem C, né? Ou seja, vamos pegar uma matriz de qualquer Vamos pegar aqui o nosso passo 4 Vamos pegar este movimento aqui Vamos fazer o nosso AC, ok? A gente vai ter um AC aqui Ou seja, a gente pega aqui 2, 0, 1, 0 Vezes C1 C2, 1 C1, 2 E C2, 2 E vamos multiplicar isso aqui, ok? Então, como é que ficaria? 2C11 Mais 1C21 1C21, né? Mais 2C12 Mais 1C22, tá bom? Dessa forma aqui O outro seria O outro seria 0C11 Mais 0C22 21 O outro, mesma coisa aqui no caso Mais 0C12 Mais 0C12 Mais 0C22, tá bom? E aí, a gente tem que o nosso É a questão, né? Nos dá aqui AB é igual a AC Vamos igualar isso aqui agora, ok? Ou seja A gente já calculou o AB, né? No caso E aí, temos aqui Um Novamente, né? Um 1C11 Mais 1 Deixa eu tirar esse 1 aqui Porque é a mesma coisa de estar ali em oculto, né? Aqui 0, né? Os dois vamos multiplicar por 0 Aqui também a mesma posição 0 Deixa eu colocar o outro aqui 2C12 Mais C22 Chegamos, então É... No sisteminha Repara que aqui, ó 2C11 Mais C21 Ele é igual a 1 Certo? Então, se a gente chutar alguns valores que façam Isso ser verdade Valores diferentes dos de B A gente vai tentar, por exemplo Sei lá Com 2, né? Ser igual a 2 Então, ó 2 vezes 2 Mais C21 Igual a 1 Aqui fica 4, certo? E passamos ali O que está somando, né? A gente passa subtraindo Então, a gente tem que Menos 4 mais 1 Está menos 3 Deixa eu só consertar aqui C21 C21 É igual a menos 3 Né? E aí, a gente repara Num outro caso aqui É... C2 2C 2C12 1, 2 Mais C22 Eles são iguais a 0 Certo? A gente tem que Tanto C2 Mais C22 Eles são iguais a 0 Né? Seja a aplicação que a gente for fazer aqui Logo, então Nossa matriz C Ela fica como? Vamos dar uma olhadinha A gente tem que O nosso É... C22 1 Posição Linha 2 Coluna 1 A gente tem Menos 3 A1 2 Tanto A2 2 Temos que Fica 0 E O nosso texto Aqui que foi 2 Né? Também Então, ficaríamos com essa É... Coluna Ou seja Ou seja Vamos fazer de novo Então Esse teste aqui Tá bom? De... Vamos botar esse aqui Como passo 3 Passo 4, né? Vamos colocar aqui Como passo 4 Fazendo novamente Esse teste AC Para tirar essa dúvida É... Pode estar na sua cabeça De... Como ficaria 2, 1 0, 0 Né? Ali em cima Vezes 2 Menos 3 0, 0 Vamos fazer essa Multiplicação aqui E descobrir esse valor de AC Né? Ou seja Vamos ver se AB Realmente é igual a AC Ok? Ah... Bom 2 vezes 2 Mais 2 vezes menos 3 Certo? É... Desculpa Mais 1, né? Multiplicar aqui Pelo... Às vezes eu me confundo Nesse aqui também Aqui 2 vezes o 0 Né? Linha 1 dividido pela... Multiplicando pela segunda coluna Mais 1 vezes o 0 Mesma coisa para a segunda linha E as duas colunas aqui Então 0 vezes 2 Mais 0 vezes menos 3 Segunda coluna 0 vezes 0 Mais 0 vezes 0 Né? Como é isso vai... Se dar aqui Vamos ver 4 Mais menos 3 Vai dar 1 Aqui dá 0 Aqui dá 0 Aqui dá 0 Ou seja Realmente a gente tem que BAB igual a C Ou seja Na verdade Foi a gente que forçou a C Né? Porque a gente estipulou um valor ali Então Repara que B Ele ainda é diferente de 0 Né? Então B A gente tem aqui Ainda é diferente de C Desculpa É diferente de C Então Com esses testes Até estipulando valores Como a gente fez no No C11 A gente tem que Essa letra C aqui Ela é Falso Ok? Falso Bom Vamos para a segunda aqui Para a gente dar uma olhadinha Né? E ver se Realmente É... Como é o nome? Como é que ele falou aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui Se eles tinham uma matriz Y Tal que Y A é igual a identidade Onde Identidade E é a matriz de identidade Então B é igual a C Bom Vamos Colocar isso aqui Como passo 5 Ok Passo 5 Bom Vamos lá É... Aqui ele nos garante Que a matriz Que existe uma matriz Né? Ele está nos garantindo Que existe uma matriz Y Mas que diz Anunciado Tal que Tal que Y A É igual a identidade Certo? Identidade aqui E sabe que matriz É essa? Acho que não, né? Ou seja Será? Não sei Vamos supor Ó Conforme o outro Inunciado A gente viu que isso aqui É a matriz de identidade Certo? E Quando a gente tem essa matriz de identidade A gente pode supor Que seja a inversa De A Também representamos por A1 Né? Então a inversa É representada por A menos 1 Certo? Então aqui o que a gente pode fazer E o que não podia fazer na letra A É multiplicando Por 2 Por Y Dois lados Pela esquerda E pela direita Né? Ou seja É... O que foi aqui? Ah Bom Então como é que a gente pode fazer aqui? Y AB Igual a Y A C Né? E aqui realmente A gente Como a gente tem Sabe que é a inversa Né? A gente pode destacar Sem medo Y A C E aí temos que B Que I De B É igual a I De C Logo B Aqui é igual A C Ou seja Aqui é verdadeiro dizer Que B é igual a C Ou seja Então É... Pra nossa segunda Questão Já que ele falou Que era a identidade Então Aqui é correto A gente falar Ok? Aqui ele Ele não deixa Explícito Se é a identidade Não Por isso que a gente fez esse teste E vimos que Era falso Ok? Porque A gente testou Esse teoremazinho Aqui ó Deixa eu trazer pra cá A gente testou Esse teorema E a gente viu que É... Estipulando uma matriz Que o determinante Possa ser zero A gente não pode afirmar Descaradamente Assim É... Sem que ele fale No enunciado Que seja A identidade Ok? Bom Esse exercício Foi bem mais longo Né? Então Acho que É... Vocês vão ter um pouquinho De dificuldade Pra acompanhar o raciocínio Mas qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Que eu posso estar Voltando E explicando novamente Ok? Até o próximo vídeo Pessoal Tchau Tchau Tchau